Bom gente, eu até tenho um tutorial já aqui no canal ensinando a baixar e instalar fontes no computador mas como ele está integrado em um outro vídeo, eu decidi fazer um vídeo próprio para isso para ficar mais fácil de vocês identificarem O primeiro passo, vocês vão acessar o site dafonte.com que é isso que eu estou mostrando na tela para vocês E a página inicial do site é essa Como vocês podem ver, tem uma variedade bem grande de estilos de fontes Fica bem fácil vocês encontrarem modelos bem diferentes de acordo com aquilo que vocês estão procurando As fontes que eu geralmente gosto de baixar são essas da categoria escrita Tanto a de caligrafia quanto os outros tipos de fontes que tem nesse mesmo tema são as minhas favoritas que geralmente eu baixo E depois que vocês identificarem a fonte que vocês desejam baixar é só clicar ali naquele botãozinho que fica do lado direito da tela escrito baixar Aqui nessa aba novidades vocês encontram as fontes que foram recentemente adicionadas ao site Então também é legal sempre dar uma olhada para ver o que tem de novo E depois de baixar vocês vão até o computador de vocês na pasta de downloads E vocês vão encontrar essas pastinhas aqui Para instalar as fontes no computador é importante que vocês tenham o WinRAR instalado no computador de vocês Então caso vocês não consigam seguir esse passo a passo isso significa que vocês não tem o WinRAR instalado e vocês precisam instalar para poder descompactar essas fontes que vocês baixaram E aí você vai selecionar todas as fontes clicar com o botão direito e depois posicionar o mouse em cima da opção WinRAR Depois é só clicar em extrair aqui No meu caso está escrito em inglês mas depende da configuração do seu computador Pronto, as fontes já foram extraídas elas estavam compactadas dentro daquela pastinha Depois eu organizei por tipo aqui na pasta para ficar mais fácil de identificar e elas ficarem juntas aqui na pasta de downloads E aí você seleciona todas as fontes clica com o botão direito e vai na opção Copiar Depois no menu da sua barra de tarefas você digita Fontes e vai aparecer essa pastinha aqui do painel de controle É só você clicar e depois colar essas fontes dentro dessa pastinha E como vocês podem ver eu até abri aqui o Filmora para mostrar para vocês as fontes vão aparecer em todos os programas que vocês tiverem e puderem colocar textos Eu pesquisei aqui uma das fontes que eu baixei para vocês verem E é isso gente Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueçam de deixar o like aqui embaixo